A gente é a Prefeitura, bairro Liberdade de Calçada, foi arrombada, terceira vez, de volta com você Lorena Dias, três vezes a Prefeitura arrombada, é isso mesmo? Exatamente, Casemiro, três vezes em dez dias, a gente está aqui na Avenida San Martín, é uma avenida muito movimentada, Casemiro, e é aqui onde fica localizada a Prefeitura, bairro Liberdade São Caetano, a gente já chega aqui, observando aqui no chão o que sobrou do cadeado, a população que vem aqui buscar atendimento encontra as portas fechadas, né, sendo informada aí de que não está funcionando, e aqui, ó, Muzesa está aqui também, vai acompanhar a gente, olha só como eles fizeram, eles cortaram essa parte aqui da grade, né, um provavelmente menor conseguiu entrar por aqui, e aí ele conseguiu abrir por dentro, né, e arrombaram essa porta, e vocês vão ver agora, junto com imagens de Raimundo Carvalho, o que é que eles fizeram aqui, ó, Raimundo, o que sobrou, né, da porta, do portão, e essa, Casemiro, foi a terceira vez, como a gente falou, né, em menos de dez dias, né, em dez dias mais ou menos, essa foi a terceira vez. Na primeira vez, vou esperar a Raimundo Carvalho me alcançar aqui, para vocês terem noção do espaço, né, esse é o espaço que a população utiliza para os atendimentos, e os funcionários, eles trabalham aqui nessa parte de cima. Nessa sala aqui, Casemiro, ficavam diversos computadores, né, ali naquela parede, Raimundo, olha se você consegue mostrar, o ar-condicionado ficava ali, todos esses computadores e os ar-condicionados foram levados da primeira vez que ocorreu, né, o arrombamento. Eles compraram novos computadores, só que aí eles roubaram de novo. E na última vez, andei bastante aqui para mostrar para vocês, eles vieram aqui na cozinha e levaram uma geladeira duplex, Casemiro, imagina, uma geladeira de duas portas, uma geladeira enorme, todo esse percurso que eu acabei de fazer, eles fizeram levando essa geladeira pela terceira vez, e aí a Prefeitura está aí acompanhando, né, infelizmente o atendimento suspenso por conta de mais essa situação. É com você. Obrigado, Lorena. A ousadia da bandida, levaram a geladeira da Prefeitura-Bairro aí, carregaram de boa, ninguém viu? 181-190, diz que denúncia na área, tá bom?